A Unipar Carboclora é uma indústria química, produtora de cloro, soda cáustica e derivados. É líder no segmento, no segmento é líder de mercado e atende mercados de mineração, metalurgia, papel e celulose, tratamento de água, enfim, é uma gama muito grande de mercados atendidos. Dentro da Unipar Carboclora há vários processos, o processo de produção, manutenção, enfim, que fazem a empresa mover, que fazem ela mover dentro da cadeia. E um dos processos que suportam isso é o processo de engenharia. Eu propus um desafio para a minha equipe, para a equipe de engenharia, que nós mantivéssemos a mesma qualidade dos projetos, porém com prazos mais reduzidos, e com custos mais reduzidos. Nós estávamos tendo muito retrabalho nos nossos projetos. E muitos trabalhos eram feitos fora da empresa. Nós contratamos muitos projetos, contratamos muitos projetos para que eles fossem feitos de fora para dentro da nossa empresa. muito bem, o pessoal foi atrás de soluções, e a solução que eles me apresentaram foi essa solução do software da Bentley. E eu percebi que ali tinha alguma coisa interessante, alguma coisa boa, que poderia trazer justamente, além dos resultados tangíveis que nós estávamos procurando, que é redução de custo, redução de prazo, eu vi que ali tinha alguma coisinha a mais, intangível até. Nós somos usuários das soluções da Bentley, na época que nós adquirimos o Open Plan, há aproximadamente 20 anos, hoje já são em torno de 22 anos. Do momento que a gente adquiriu a solução, até o primeiro modelo feito, foram aproximadamente oito meses de trabalho, sendo que dentro desses oito meses nós desenvolvemos aproximadamente 30 especificações de tubulação diferentes dentro da biblioteca para poder trabalhar com ele. Então, boa parte do trabalho foi criar todas essas especificações diferentes de acordo com o produto e com o processo, com as condições de processo que a gente usava, para poder desenvolver os projetos adequados com cada uma dessas especificações. Então, boa parte do trabalho foi isso que a gente decidiu fazer antes de começar a modelar. Bom, a gente, depois do primeiro momento de treinamento e de adaptação para o novo software, a gente começou a construir, a construção daquilo que seria a base para a utilização da ferramenta. Como nós usamos ferramentas desde o 2D, as primeiras ferramentas, a gente conseguiu, no mesmo projeto, trazer as ferramentas iniciais, as primeiras soluções da Bentley. Então, a gente carregava modelos 2D no mesmo arquivo, no mesmo projeto, construção de elementos 3D sólidos simples e aí entrou essa nova ferramenta que tem o objetivo de tornar a parte de tubulação e os outros elementos inteligentes. Então, assim, baseado nesse catálogo que a gente construiu anteriormente, essa parte final do projeto, que era a parte de tubulação, agora ela poderia ser feita dentro desse ambiente novo. Então, assim, a gente conseguiu unir todos os elementos aí das soluções Bentley, enfim, que a gente tinha disponível ali no mesmo projeto e de forma integrada, vamos dizer assim. Isso permitiu que a gente diminuísse o trabalho, por exemplo, de desenhos e criação de documentos em 2D mesmo, essa parte para você poder analisar essas interferências, enfim. E além de você trazer o conhecimento para algumas pessoas que talvez não tivessem a oportunidade de ver o projeto dessa forma, agora você tem uma ferramenta que você consegue mostrar essas ideias aí de uma forma mais clara. A área de engenharia da Unipar Carbocloro, ela tem um budget bastante significativo para suportar os processos de produção da empresa. Dentro desse budget anual, cerca de 10% é voltado para a engenharia, os projetos em si. Eu posso afirmar que dentro dos 10%, o ROI proporcionado pela utilização dessa ferramenta é em torno de 50%. Houve uma redução bastante significativa dos nossos custos com engenharia utilizando a ferramenta. Então, a gente viu que a gente apostou no desenvolvimento da solução em casa, a gente viu que isso era possível, a gente conseguiu fazer isso com um número pequeno de pessoas e a gente chegou no que a gente procurava quando a gente escolheu o software, que era essa versatilidade, essa facilidade de conseguir a gente desenvolver sem depender de ninguém fora e depois a gente conseguir administrar o que a gente fez, sem ter uma pessoa dedicada 100% do tempo para fazer isso. A gente tem uma equipe pequena e a gente não consegue ter gente 100% do tempo dedicada a um software. Então, a gente precisava dessa versatilidade. A gente entrou em contato sempre com a Bentley, a parte técnica da Bentley, e eles davam esse suporte para a gente nos direcionando qual era o próximo passo, como andar. A gente acabou desenvolvendo tudo por conta própria, indo atrás de tudo, mas o direcionamento sempre, a gente teve uma colaboração da Bentley, sempre teve um, o próximo passo era sempre dado pelo pessoal da parte técnica da Bentley. A área de treinar as pessoas de operação, até então eles não conseguiam enxergar aquilo, o projeto pronto, uma vez que aquilo era em 2D. Então, eles não conseguiam, não tinham a visão espacial que é necessária para ver o projeto. Hoje, eles conseguem enxergar antes, antes mesmo do projeto pronto, eles conseguem enxergar aquilo que vai ser a realidade no futuro. Enfim, há uma integração muito maior de todo o time, engenharia junto com a produção, os engenheiros e junto com a manutenção. Legenda Adriana Zanotto